Cara, e eu lembro que também dava vergonha, porque às vezes a gente tava assim, microfonada e dava vontade de fazer xixi. Então eu ia pro banheiro e eu, gente, a Dominique tá escutando eu fazendo xixi aqui. Aí eu tapava o microfonezinho, que não dava nem tempo de tirar, né? Era só tempo de fazer xixizinho e voltar. E eu, gente, intimidade é uma droga, né? Porque tá, aí o Dominique, desliga aí o microfone que agora eu vou fazer xixi pra você. Não bebi não, gente. Ó, quem tá falando que eu bebi, bebi não. Eu tô só feliz mesmo de estar aqui na live falando com vocês. Aí eu tava falando pra Dominique e Dominique. Tô fazendo xixi. Falando fofoca, né? A gente fazia fofoca aqui baixinho também com a Dominique. Que ela escutava tudo. Pra, mas várias fofocas. E gostou da... A gente fez agora um bate-papo, né? Uma chamada com os fós, assim. Eu tava super nervosa, mas achei que foi bem tranquilo, né? O que você achou? Ah, eu adorei. Eu achei que foi muito gostoso. Porque aquilo que eu tava falando, a gente vê a carinha de vocês só com uma foto, com um guirinho aqui, ou com um icon no Twitter. Então, a gente pode ver a cara de vocês, igual vocês estão vendo a gente, assim. Olhando, se mexendo, rindo. Tipo, analisar o mundo da internet e vira pessoas mais reais, assim, né? Tem, total. Tinha uma pessoa, acho que a Laura tava com menininha. Então, você vê a pessoa na casa dela. Tem um ambiente super intimista, assim, né? E eu tava com medo de, sei lá, pensar, meu Deus, será que o pessoal vai ficar... Mas todo mundo mandou uma pergunta, ficou ali de boa. Falei, nossa, tá super legal, tá super gostoso. Eu não tinha ideia de como seria, assim. Eu tava com medinho, mas foi super tranquilo. Pois é, eu achei as perguntas bem legais. A gente tava falando isso, né? Que fala um pouquinho da gente como pessoa, reis e boiá. E um pouquinho da personagem, Luiz e Valentina, né? Como a gente tem muitas padecidas com as personagens, coisas diferentes, né? É, é muito bom, né? Quando a gente consegue falar um pouquinho sobre o nosso processo também criativo. Sobre o quanto o pessoal presta atenção nos detalhes que a gente coloca no nosso trabalho. Enfim, é muito bom. Sim, cara, a gente tá em primeiro lugar do... Luar é ótimo. Lugar do trending topics do Twitter. Não é? Que loucura. Cara, gente, nem caiu minha ficha ainda. Tô chocada. Será que vai cair aquelas... Não, 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 gente. Vai ficar lá. A gente vai ficar de trending topics. É a primeira vez que estupido vai ficar. Eu acho que a gente já ficou em terceiro, né? Eu acho que a gente ficou em segundo no quarto episódio. Mas em primeiro eu acho que não. Acho que a gente nunca ficou, não. Depende muito do dia também, né? Do que que tá rolando no dia. Se tá tendo alguma coisa ali um pouco polêmica, assim. Isso acaba influenciando também, eu acho. Mas hoje foi bem... Foi muito rápido, né? Do nada. Abri. Vamos subir uma tag? É isso que fala? Vamos subir uma tag. E daí, de repente, começou. Não sei se é isso que eu falo. Não sei se é isso que eu falo. Obrigado.